Kappa, Gataro ou ainda Kawako É o nome de um espírito anfíbio do folclore japonês Quando plenamente se envolvido, o Kappa tem o tamanho de uma criança de 10 anos de idade Ele é uma afrodita, sua pele escamosa e verde amarelada Tem cara de macaco, costa de tartaruga E nos seus pés e mãos tem membranas para facilitar o nado Talvez seu traço físico mais característico seja uma depressão em forma de pires no topo de sua cabeça E deve sempre permanecer cheia d'água Para que o Kappa possa conservar seus poderes sobrenaturais e sua força extraordinária fora d'água Quanto ao comportamento Os Kappas vivem em rios, lagos e lagoas Mas nunca hesitam em subir em terra firme em busca de suas presas Tradicionalmente, os cultos retratam como mal intencionados e hábitos por cegar entranha e sangue de suas vítimas Dizem que adoram especialmente o fígado humano Mas também são retratados como inteligentes e honrados Dizem até que a humanidade aprendeu a arte de curar fratura nos ossos Com Kappa, que ofereceu esse conhecimento em troca de seu braço amputado em uma aventura de pilhagem Os braços e pernas de um Kappa, quando presos novamente ao corpo, ficam como novos em questão de dias Proteção contra um Kappa O melhor método para subjugar um Kappa é cumprimentando muitas vezes Curvando a cabeça como fazem os japoneses Como é uma cortesia fora do comum O Kappa se sentirá obrigado a curvar a cabeça em resposta Após vários cumprimentos com a cabeça, todo o líquido, o mesmo que lhe dá forças Terá se derramado do topo do seu crano e ele será forçado a voltar ao celular aquático Um Kappa mal intencionado pode ser aplacado com pepinos para comer Pois trata-se do seu alimento pregeleto Dizem que ao arriscar o nome dos seus familiares na casca de pepinos E depois jogá-los dentro da água, protege essas pessoas contra os Kappas Que ao aceitarem pepinos para comer, ficam moralmente obrigados a não fazer mal a essas pessoas Kappa Maki Essa ligação lendária entre Kappas e pepinos Tornou-se um alimento tão arregado na cultura japonesa Que um sushi rechado com pepinos, hoje é chamado de Kappa Maki Galera, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Inscreva-se no canal, deixe seu like Assine o sininho de notificação e nos vemos no próximo vídeo Até mais!